Até domingo, 15 estados e o Distrito Federal vão enfrentar uma nova onda de calor. Centro-Oeste, Sudeste e Sul vão ser as regiões mais afetadas. Até novembro deste ano, oito ondas de calor atingiram o Brasil, com destaque para a onda de calor entre os dias 8 e 19 de novembro, por causa do número de dias consecutivos e do recorde de temperatura de 44,8 graus ocorrido em Araçuaí, Minas Gerais, e no dia 19, sendo a maior temperatura já registrada nas estações meteorológicas do Inmet, superando os 44,7 graus ocorridos em Bom Jesus, no Piauí. E os cuidados devem ser redobrados, beber bastante água, evitar a exposição ao sol e atividades ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde e usar protetor solar.